E aí galera, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta. O que vocês acham dessa Champions League aí sendo jogada em agosto? Hummm... Polêmica, hein? Roda a vinheta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que tá aqui me acompanhando no YouTube, no meu canal, né? Eu com essa luz ao contrário aqui, atravessando a minha sombra aqui, ó. Que legal. Gente, informalidade, essa é a marca do canal, tá? Marca registrada do canal. Então, ó. Gente, muito obrigado pela moral que vocês me dão, né? Continuem esse praxo no YouTube aí, dando essa moral pra mim, compartilhando vídeo, né? Eu tô tentando... Fiquei um tempo sem gravar vídeos agora, tava enrolado com as minhas coisas de serviço aí, tá? E agora eu tô voltando aí a gravar os vídeos e tal. Também não tem muito assunto também pra falar, né? Agora voltou o campeonato alemão aí e tal. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no card aqui. Nunca sei, tá? Vamos lá daqui. Então, eu vou deixar aí também pra vocês verem que eu fiz esse vídeo. E hoje eu quero falar sobre a Champions. Quero falar sobre a Champions, cara. A Champions League, que... Que tá aí com essa intenção de voltar lá em agosto. Ah, essa camisa aqui, só falar um pouquinho. Essa camisa aqui é de um time que eu jogo lá em... Aqui em Jacareí, está de São Paulo aqui. Eu sou de São José dos Campos, né? Eu queria agradecer esse vídeo. Essa aqui é uma camisa que eu... O time do Profecia. Eu sou goleiro lá. Tem até meu nome aqui, peraí, só um pouquinho. Ó, tem até meu nome aqui, ó. Né? Eu jogo lá de goleiro, tá? Com o pessoal que eu não abraço. O pessoal do Profecia, tá? Que é... Né? Que é o time que eu jogo lá. Faz tempo que eu jogo lá com os caras lá. Tem vários caminhos. Então, hoje eu vou gravar outro vídeo com outra camisa do Profecia também que eu tenho aqui. Tá? Vamos voltar. Então, vamos lá. Então, o que eu estava falando para vocês? A Champions com essa intenção de fazer esse campeonato aí acontecendo em agosto, né? E, cara, eu vejo assim como algo positivo porque a Champions League... Meu, a Champions League, né, cara? A Champions League, pô. Né? É um campeonato que, meu, é difícil você explicar, né? É o melhor campeonato de todos, assim, pelo menos de clubes, com certeza, né? Talvez você faça uma comparação ali com a seleção, né? Com a Copa do Mundo, mas há quem faça isso, né? Até pode você fazer um vídeo sobre isso. Isso é uma boa ideia. Tinha uma ideia legal de vídeo aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, mas a gente faz comparação com a Copa do Mundo, mas acho que independente disso, a Champions League, ela, sem dúvida, de clubes, não tem nenhum campeonato maior que ela. E ela tá querendo voltar, né? Tá querendo fazer aí a sua volta. Ela que parou no meio das oitavas, né? Ela teve metade dos jogos de volta, né? Jogo de ida, todos aconteceram. Eram oito jogos. Aí nos jogos de volta, só quatro aconteceram. Quatro ainda, quatro ficaram pelo caminho, né? Então, precisaria finalizar essas oitavas. Depois nós temos mais as quartas de final, que seriam... São quatro jogos, né? Aí seriam oito, né? E de volta. Aí depois mais quatro semifinais, né? E uma final só, que é a final em jogo único, né? E então nós temos aí esse calendário pra agosto, que ela tá querendo fazer, né? E assim... Vamos por partes, tá? Então, como é que ela quer fazer? Ela quer fazer em agosto, né? Quando já teríamos aí, a princípio, resolvido a situação na Europa. E fazer depois... E portões fechadas. Aquela coisa que tem que acontecer. Não tem jeito. Qual é o problema que eu vejo nisso daí? Vamos lá. Bem, primeiro eu vou falar dos pontos positivos, tá? O que que seria legal? Primeiro que tem que ter a Champions. Acho que é importante. A Champions League é um campeonato muito forte. Vai descaracterizar? Vai. Vai descaracterizar. Não é o ideal, mas é aquela coisa de ser mais... Mesmo sendo protocolar, né? Que tem que ser, mas ela acontecer. Acho que a Champions League é um campeonato muito grande pra ficar pela metade. Tá? Esse é um ponto. E quando eu falo Champions, a Europa League vai no embalo, tá? A Europa League também vai ali na... Vai na aba, porque ela também aconteceria em paralelo, tá? O que acontece? Então, é positivo pra caramba isso. Acho super legal. A Champions League é um campeonato bacana. Todo mundo quer ver. Vai ter audiência pra caramba. Não tem a dúvida disso. Mesmo não tendo venda de ingressos, essas coisas. Mas vai ter muita audiência. Vai ter até mais. Porque as pessoas, se não vão poder ir no ingresso, no estádio vão ter que assistir o jogo. Tá? Então, acho que isso vai ser muito legal. Não duvido que ela vá... Ela pode até dar um... Talvez ela não dê prejuízo, mas ela não dê o lucro que ela esperava. Mas prejuízo eu acho muito difícil ela dar. Tá? Agora, vamos lá. Os pontos... Eu acho que tem que se... Tem que pensar um pouco. O ponto de vista esportivo, eu já começo a questionar. Porque, vamos lá. A Champions League é diferente. Você pega os campeonatos lá, na Europa. Cada país está lidando com o campeonato de uma forma diferente. Certo? Então, cada um olha pro seu, a sua realidade e fala... Não, vou fazer assim. Pá. Beleza. Vamos ficar de ladinho que é melhor, né? É. Então, vou fazer assim. Opa. Bati a perna aqui na mesa. Desculpa, gente. Então, ó. Então, vai ser assim. Pá. Beleza. Então, dentro daquele país, dentro do seu país ali, maravilha. Alemanha, fé de um jeito, né? Aí, cada um olha o seu. Perfeito. O problema é que a Champions, ela é global. Fala assim, global assim, na Europa, né? Então, ela tem que olhar o todo. Acho que para o todo, aí dá problema. Porque cada um está olhando o seu e está fazendo de forma diferente. Esse que eu vi, ó. Então, como cada um está fazendo de uma forma diferente, nós vamos ter problema em agosto. Porque, olha só. Vamos lá. Caso assim. A França, por exemplo. Quais são os países que nós sabemos que tem representantes na Champions League? A França tem dois. Um é certo que vai para a próxima fase, que é o Paris Saint-Germain, que passou. E tem o Lyon, que está disputando com a Juventus. E ganhou o primeiro jogo. Então, ela estaria em vantagem contra a Juventus. Podendo passar também. A França determinou que o campeonato não vai acontecer. Não vai ter mais. Ela acabou o campeonato. Acabou o campeonato francês. Ela pegou a classificação e fechou. Aí entra... É aquele mérito de se realmente é a Juventus ou não. É uma outra história, tá? Mas eles tomaram essa decisão. O presidente da França disse. Não tem futebol aqui na França antes de setembro. Setembro. Ó. Setembro. A Champions League em agosto. Entendeu? Estão lutando por mim? Aí vamos lá. Aí tem a questão também do ponto de vista do futebol jogado, né? Do futebol jogado. No caso da... Tecnicamente falando, tá? Esses times pararam o campeonato. Times franceses, tá? Pararam o campeonato em março. Fica até agosto em jogar. E aí? A Alemanha voltou. A Alemanha vai jogar. E a Alemanha tem dois clubes lá. Tinha o Borussia Dortmund que caiu. Mas tem mais... Tem o... O Leipzig que passou. Inclusive foi, né? Um dos quatro que passou. E mais o... O Bayern de Munique que deve passar. Meteu três no Chelsea, pô. Sapecou três no Chelsea lá em Stamford Bridge, pô. Impossível o Bayern de Munique não passar, né? Ou você acha que o Chelsea ganha de quatro do Bayern de Munique lá em... Lá em... Lá em Bayern. Lá em Munique. Você acha que vai ganhar? Pô. É mais fácil o Bayern fazer quatro no Chelsea, né? Então... Deve passar também. E aí? Nós vamos ter um time que tá jogando. O campeonato a princípio tava acabando em julho. Aí jogaria em agosto. Ou seja, com ritmo de jogo. Com um time que... Enfrentando outros... Podendo enfrentar times que vão ficar cinco meses sem jogar. Gente, porque quando você tem uma situação que é igual pra todo mundo... Beleza. Por exemplo, tá chovendo. Tá caindo um pé d'água. Mas tá caindo pros dois. Tá ruim pros dois. Pros dois times, né? Que tão se enfrentando. Tá nevando. Pros dois. Sei lá. O gramado é ruim. É ruim pros dois. Beleza. Agora, você pega um time que vem jogando regularmente. Ali. Né? No ritmo de jogo. E aí quem joga bola sabe que faz diferença, mano. Faz diferença o ritmo de jogo. Tá ali, né? Ali. Pá, 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 pá. Jogando. No outro time que... Pô, fica... Fica uns seis meses sem jogar e vai jogar bola pra você ver uma coisa. Como é que você tem a... Saiba jogar a coisa e tal? Faz diferença, pô. E aí? Como é que faz? Entendeu? Então, eu vejo isso como algo... Não muito legal. Entendeu? Então, assim... É claro que parar a Champions ou encerrar a Champions também é complicado. Entendeu? Entendeu? Agora... E aí? Né? Eu vejo assim... Qual é a forma de se resolver isso, né? Então, não sei. Não sei mesmo. Não sei se é o ideal. Não sei se, sei lá, o país de São Germão começa a excursionar. Lá na Coreia do Sul fazer jogo lá. Sei lá, cara. Joga na Alemanha. Sei lá, pô. Entendeu? Eu não sei. Não sei qual vai ser o procedimento. Mas... É estranho. É estranho. Entendeu? Eu até falo que a Champions League é um aparato muito grande, cara. Mas... Às vezes até se... Seria até interessante mesmo... Não adiou a Eurocopa? Cancela a Champions, pô. Faz o quê? Entendeu? Não sei. Não sei. Não sei mesmo. Não sei se seria legal fazer a Champions League nesse sentido, finalizar ela. Tá? Mas é a minha opinião. Tá? Aí você tem a sua. Se tiver opinião diferente, escreve aí embaixo aí. Vamos comentar. Vamos conversar. Dá muito pano pra manga esse assunto, né? Dá pra gente discutir bastante aí sobre esse assunto. Que às vezes até eles mesmos não sabem o que eles vão fazer. Até o pessoal lá, né? Não sabe o que vão fazer. Então, eu deixo aí o comentário pra vocês fazerem à vontade aí. Escrevam aí. Se inscrevam no canal também. Ajuda aí. Dá uma moral pro canal, pô. Vamos lá, gente. Ó, profecia. Ajuda aí, gente. Ajuda aí. Porque, é, é, acho que o canal tem que crescer, né? Isso é mais legal. É mais legal. O canal não seria bom. O canal não seria bom, né? Não é ruim, né? Não seria ruim, não. O canal crescer. Valeu, gente? Então, ó. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Juízo. Cuidem-se. Mais legal. Vamos cuidar. Isso é muito legal. Muito importante. Valeu. Abraço. Fui.